Silêncio Tá gravando Olá pessoal, tudo bem? Então, o pessoal lá de Gramogol da V6 Academia do Vitor e do Alan começou com lives no Instagram e nós decidimos participar pra fazer treinos funcionais com eles pra melhorar o nosso condicionamento É, a gente até tentou, mas a gente teve um pouquinho de dificuldade de enxergar a tela a Mel também acabou dando uma de personal trainer e mudou totalmente o nosso treinamento e depois você tem que ver essas imagens, gente, porque quando eu vi o que tava lá, eu não mentei Eu segui tudo o que o Vitor falou, fui até o meu limite Vejam, confiram aí como é que ficou o vídeo Vê lá o que deu lá então Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!